Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula eu vou falar sobre como você deve deixar as unhas da mão direita e esquerda para tocar a viola e também sobre o uso da dedeira e paleta, que são recursos bastante utilizados pelos violeiros para se tirar um bom som da viola caipira. Principalmente a dedeira, que é o que o pessoal mais usa. Então vamos começar falando sobre o uso das unhas na mão direita. Para produzir um som mais forte e brilhante na viola, as unhas dos dedos da mão direita devem ser compridas, exceto a do dedo mínimo, que a princípio pode ser dispensada. O contato direto da pele dos dedos com as cordas produz um som apagado, sem brilho, mas se essa for a intenção, nada contra. Porém, para quem fizer uso das unhas, não há necessidade de deixá-las exageradamente grandes, e sim compridas o suficiente para tocar as cordas, bem como mostram as imagens. Mas também, nada contra se você quiser deixá-las exageradamente grandes, fica a seu critério. De qualquer maneira, elas devem ser lixadas de forma arredondada, acompanhando a anatomia da ponta dos dedos, para não enroscarem nas cordas. Quem tem unhas fracas ou dificuldade em deixá-las crescer, normalmente opta pelas artificiais. Até o presente momento, as de porcelana parecem ser as mais indicadas entre os violeiros. Normalmente elas são feitas em salão de beleza. Já as unhas da mão esquerda devem ser bem aparadas, de maneira a não comprometer o contato direto da pele das pontas dos dedos com as cordas, favorecendo a pressão que deverá ser exercida para a execução das notas e acordes. Agora eu queria falar sobre dedeira e paleta. Então, começando pela dedeira. Bom, dedeira é um acessório que se encaixa no dedo polegar da mão direita, para pulsar as cordas de alguns instrumentos. No nosso caso, a viola caipira. Normalmente se compra em lojas de instrumentos musicais, mas também existem profissionais que fabricam dedeiras artesanais. Você pode optar pelo uso da dedeira ou unha no polegar, ou até mesmo alternar entre as duas opções. O que muda de fato entre uma opção e outra é a postura da mão direita e o timbre, ou seja, o som. Apesar de que tem modelos de dedeiras que aproximam do som da unha. Mas enfim, essa questão de sonoridade entre os vários tipos de dedeiras não vem ao caso agora. E sobre essa questão da postura da mão direita, vou dar mais detalhes em outro vídeo aqui do curso. Tipos de dedeiras. Existem dedeiras feitas de diversos materiais, dentre as quais a versão em celuloide, assim como esta da foto. Há vários tamanhos, tanto na parte que encaixa o dedo, quanto na ponta que toca as cordas, sendo esta mais longa ou mais curta, mais larga ou mais fina. Aí vai do gosto pessoal de cada um. O ideal é usar uma medida que fique firme no dedo, mas que ao mesmo tempo não aperte muito a ponto de incomodar. É importante ressaltar que, mesmo você optando pelo uso da dedeira, é necessário manter a unha comprida do dedo polegar. Isto porque em algumas ocasiões ela será utilizada junto com a dedeira, sendo de forma alternada ou simultânea. Palheta. Existe ainda como recurso para se tirar um bom som de um instrumento de cordas, a palheta. Porém, seu uso é menos frequente entre os violeiros. Normalmente ela é mais usada pelos guitarristas, dentre outros instrumentistas de cordas. Ao contrário da dedeira, que se encaixa no polegar, geralmente ela fica segura entre os dedos polegar e indicador da mão direita. Bom, não entraremos em detalhes a respeito da palheta, porque não faremos uso dela. Nosso objetivo aqui é apenas ressaltar sua existência e mencioná-la somente a título de esclarecimento. Beleza? Bom, então é isso. Espero ter te ajudado com mais essas dicas e te aguardo na próxima aula. Até lá.